Um caminhão bateu na tubulação de uma fábrica e nesse cano, claro, tinha amônia. Além da pessoa que desmaiou, outras três sentiram os efeitos do produto. Alunos e funcionários de uma escola tiveram que sair às pressas. Amônia é tóxica e pode causar sérios problemas à saúde, cegueira, por exemplo, e até morte. Além disso, pode pegar fogo e provocar um incêndio que se alastra aí rapidamente. Um veículo de grande porte tombou atingindo a tubulação de amônia da fábrica. Um funcionário inalou o gás e ficou inconsciente. Outros três tiveram reações. Os bombeiros foram acionados para o socorro. Deslocamos até o local com equipes especializadas para atender esse tipo de ocorrência. Utilizando EPIs próprios, evacuamos toda a fábrica, retiramos quatro vítimas, sendo ela um em estado grave. Foi levado ao hospital e deixado aos cuidados médicos. Todo o procedimento de contenção do gás foi feito com devido EPI e com profissionais habilitados. As crianças dessa escola que fica em frente à fábrica foram liberadas às pressas. Esse ambulante conta que muitas deixaram a unidade chorando. Ele também foi afetado pelo vazamento de gás. Lá dentro do colégio, no refletório, a moeda desmaiou. O pessoal estava falando para nós aqui. Para nós aqui, eu mesmo, deu dor de cabeça. Eu devo usar até máscara. O gás amônia é largamente utilizado nos sistemas de refrigeração de indústrias do ramo alimentício. É considerado um refrigerante de baixo custo e alta eficiência, mas ao mesmo tempo guarda perigos. É tóxico e inflamável. A inalação do gás pode causar dificuldade respiratória e perda de reflexos. E o contato direto com a pele ou os olhos provoca queimaduras. Em casos de contato prolongado, os riscos podem ser ainda mais graves, com consequências como cegueira, parada respiratória e morte. Deixa eu vermelho. Deixa eu vermelho.